Bem, eu começo dizendo que eu nunca me considerei nem remotamente um cineasta, no sentido que eu acho que eu sou um escritor ou um artista plástico. Eu acho que há algumas linguagens que eu sinto que eu habito e outras que eu ocupo ou invado. O cinema acho que é uma dessas de ocupação ou invasão, tanto que ele sempre teve parceria, né? O Clima, meu parceiro Clima, o Gustavo Moura, foram parceiros sempre muito importantes. Eu cheguei a filmar sozinho, mas quase sempre em parceria. Nesse caso, das linguagens, digamos, ocupadas, eu acho que você entra num território muito imprevisível, que me permitiu fazer ideias que eu não faria se eu não tivesse filmado, mas que muita coisa aconteceu fora do meu controle e que me deixou muito desejo de fazer mais. Nesse sentido, eu me senti muito atraído. Infelizmente, o cinema é uma arte muito cara, que envolve orçamentos muito grandes, difícil de realizar nesse sentido. Mas eu tenho muita vontade de voltar a este lugar, apesar de ter com o cinema uma relação mais de ocupação mesmo, de uma coisa que eu entro sem saber bem onde eu estou. Tenho pouco tempo, né? Que o dia de filmagem é caro, blá, blá. A gente tem que fazer, resolver aquilo. É mais essa ocupação do que uma habitação, no sentido que eu sinto que eu habito outras linguagens, de conviver, de refazer, de pensar, de ter segunda, terceira, quarta, quinta chance. Acho que no cinema é outra coisa. Mas eu queria mais. Tchau, 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 tchau.